Oi gente, tudo bem? Agora mais uma receita, então vamos lá. Bom gente, aqui no meu liquidificador eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. Vou colocar aqui duas gelatinas de sabor cereja, tá? Mas vocês podem estar usando o sabor desejado. E aí eu dissolvi a gelatina de 300 ml de água fervente, tá? Aí eu vou colocar aqui e vou levar isso aqui tudo pra bater. Aí eu tô usando duas sabor cereja. Aqui eu tenho uma travessinha, tá? Agora eu vou colocar, olha gente como ficou bonito. E vou levar isso aqui pra geladeira, gente, pra endurecer. Quando tiver prontinho eu volto e mostro pra vocês, até daqui a pouco. Pronto, gente, ó. Já está durinho, ó. Deixei por quatro horas, tá gente? No congelador. Vocês ficam olhando pra ver pra não criar gelinho, tá? Eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. Olha, gente, como ficou. Vou virar assim. Vem. 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 Ficou maravilhoso, gente, gostoso demais. Não ficou muito doce. Muito bom. Deixe seu like, se inscreva, um abraço. Ficou todo mundo com Deus. Até a próxima.